Um ambiente interno, até amanhã. Agora o futebol, torcedores do Atlético já estão a caminho de Montevidéu no Uruguai para acompanhar a final da Copa Sul-Americana. No sábado, às 5 da tarde, o Furacão decide o título contra o Bragantino. Até onde chega o amor pelo time de futebol, o Lourenço vai faltar ao casamento do melhor amigo para ir a uma partida. O melhor amigo vai casar esse sábado e como eu não vou poder comparecer, eu estou levando essa faixa para ele e vou trazer a taça para ele na segunda-feira de presente de casamento. Esses torcedores estão embarcando para o Uruguai. Tudo para acompanhar a final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino. Para ver a disputa de pertinho, vale qualquer coisa. A Nayara vai de ônibus, sai de Curitiba na madrugada de sexta-feira, mais de 1.500 quilômetros de estrada, 24 horas de viagem e na mala os amuletos da sorte. Então, estou levando a minha camisa que acompanhou na final da Copa Sul-Americana de 2018. Aí tem a camisa de 2019 também, que eu estava com ela lá no Porto Alegre, que também deu muita sorte, junto com o Tercinho, que me acompanha nas duas finais. Ah, e para estar assim, com a passagem na mão, muita gente precisou negociar a folga e quebrar o cofrinho. Só ingresso estava a mais de 500 reais. Gasta o que tem e o que não tem, né? Pede emprestado, cobra o que estão levendo, faz e tudo. Mas o que interessa é que estamos indo, estamos indo. O que eles esperam mesmo é voltar com a taça e entrar para a história. Primeiro time brasileiro bicampeão da Sul-Americana. 2 a 0 para o Atlético. Tá bom, 2 a 0, tá bom. Que vença o melhor. A chegada do Natal.